Essa é a minha garota. Gente, eu não acredito no que aconteceu. Eu sim. É que a Deise ensinou uma grande lição pra todos nós. Enfrentou eles com muita dignidade. Que ótima decisão que ela tomou. Fora que eu acho que é super inspiradora. Estamos tão orgulhosas dela. E o Marcos merece isso e muito mais. Bravíssima, Deise. Gente, a Deise é realmente maravilhosa. E não somos os únicos que acham isso, hein? Olhem, olhem as redes. Cheias de hashtags. Sou como sou. Olha, olha. Deise, linda, você foi alucinante. Todo mundo aqui ficou chocado. Obrigado por ser você. Eu te amo muito. Gente, ainda não tô acreditando, viu? O que a Deise fez? Foi impressionante. Tô tão orgulhosa dela. Defender as ideias dela assim, na frente de todos? Uau. Isso vai sair em tudo quanto é lado. Sem palavras. Você não é o único que ficou sem palavras, hein? Pietro? Pietro. Oi. Faz cinco minutos que não fala nada, nenhuma piada. Uau. É um novo recorde? Precisamos registrar isso, por favor. Não, por favor. Vídeos não. Por quê? Aqui era posto no Fando. Há uma gravação minha cozinhando e fazendo piadas. E qual é o problema? Você não faz isso o tempo todo? É, mas não tem nada a ver com isso. Tô estudando pra ser advogado. É um ambiente sério. Isso pode afetar minha carreira, tirar minha credibilidade. Não, não, não. Sim. Não exagera. Não, não, não. Também não é um vídeo viral. Aposto que não vai chegar até seus professores. Relaxa. Tomara. Tomara. Fora que eu tenho que estudar pra prova que vou fazer amanhã e ainda falta revisar tanta coisa. Ei. Eu faço o jantar, você vai estudar. Ai, você é tão legal, valeu. É, estuda tranquilo. Valeu. Ah, e se usarem os temperos, não se esqueçam de deixar arrumados como estavam, tá? Ou seja, alfabeticamente. Sim, chefe. Valeu. É, eu preciso fazer umas coisinhas. Tudo bem você seguir sozinha? Aí depois eu lavo tudo. Tá, vai lá. Que bom que você voltou pra fisioterapia e tá se sentindo bem. Devo isso a você. Desde que te conheci é como se tudo voltasse a ter sentido. E eu queria te agradecer pessoalmente. Quero te conhecer e dizer tudo o que eu sinto olhando nos seus olhos. Não tem como, eu tô em outro país. Pelo menos poderíamos nos ver pela câmera, né? Não dá. Por que não? Percebi que nós fomos longe demais. Eu... Não acredito em relacionamento à distância. Mais cedo ou mais tarde, acaba criando falsas expectativas. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer.